A decisão foi tomada neste encontro com representantes dos setores de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica de Pato Branco e representantes do DPEM. Não tem mais doente da Covid na cadeia, mas falta documentação. Tem uma série de documentação que o DPEM ainda tem que nos apresentar, que a gente não tem isso ainda, não recebeu essa documentação deles. Então logo ele nos entrega e a gente pode até estar desinterditando. De acordo com o DPEM, o trabalho foi bem feito na cadeia pública por parte do município de Pato Branco. A questão do Covid, o município administrou muito bem. Todos foram testados, estão sendo testados, estão sendo acompanhados, foram medicados. Está tudo estabilizado e assim, a saúde de Pato Branco em relação ao Covid fez um trabalho excelente. Mas falta mais cuidado com outras doenças dentro da cadeia. Prevalece a tuberculose, prevalece as doenças de pele, desde como sarna, micoses. É muito comum que tem problema de asma, pela aglomelação, tempo seco, enfim. E assim, tem presos hipertensos, diabéticos, tem problemas. Quando eles são admitidos, a maioria são usuários de drogas. Então tem a questão da abstinência. Isso também precisa se estar discutindo a questão de saúde mental, que nesse momento da abstinência precisa ser medicado. Então assim, existem as patologias normais de uma população normal. A secretária de saúde informou que os doentes da cadeia pública de Pato Branco recebem toda a atenção no UPA, a unidade de pronto atendimento. Obrigado. Obrigado.